Bom dia, estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a corça da manhã. Estamos nestes 40 dias de propósito, nós vamos iniciar uma nova semana com um novo tema do nosso propósito, da nossa consagração, que é a santificação. Esta será a semana da santificação, o andar em santidade sem a qual ninguém verá a Deus. De acordo com as nossas doutrinas cristãs, a santificação é o processo de tornar algo ou alguém santo. A santidade se trata da separação da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal e profano, a partir de uma dedicação a uma vida de devoção e consagração total ao mesmo. Ou seja, a santificação é o processo e a santidade é o andar do cristão. O problema do pecado, a sua seriedade e a sua malignidade é uma barreira intransponível que impede a nossa comunhão com Deus. Mas o sacrifício propiciatório de Cristo na cruz, remove esta barreira, ele nos foi propício. Agora nós precisamos que a santidade de Deus nos seja comunicada pelo Espírito Santo e exercida por nós, para que possamos, como diz o autor da epístola aos hebreus, ver o Senhor. E então, esta será a nossa jornada daqui para frente nesses 40 dias de propósito. Tratar do processo de santificação e do andar em santidade. Nós temos um convite. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nos diz assim, Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16, temos mais um convite. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Em hebreus, nós temos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus, capítulo 11. Andar em santidade, então, implica no que? Filipenses, capítulo 2, versículos de 14 a 16, nos dão uma ideia. Façam todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Pois é ela que nos purifica, é ela que nos santifica. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem há um, nem ainda, se nomeiem entre vós, como convém aos santos, aqueles que andam em santidade. Efésios, capítulo 5, versículo 3. Gosto desta promessa. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, ou o caminho da santidade. O mundo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes e até mesmo os loucos não errarão o caminho. Até aqueles que têm probleminhas não errarão o caminho. Para entrar no processo da santificação e começar a andar em santidade, algo precisa acontecer em nossas vidas. Primeiro, nós precisamos atender ao chamado, nós precisamos confirmar diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo de Deus. Confirmar que você aceita o seu chamado e quer andar debaixo da autoridade do chamado que Deus te deu. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santo, o povo adquirido, para que anunceis as virtudes do que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. E aí está, santo quer dizer separado, em nosso caso, fomos separados, fomos resgatados, retirados, transportados das trevas para a luz. E isso é a nossa condição, santo, separado. Mas como isso aconteceu? Lá em Colossenses, capítulo 1, 13, o Senhor nos fala o seguinte E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta separação nos deu uma nova condição, santo. Santo é uma nova maneira de viver em santidade. Só mesmo Jesus poderia fazer isso por nós. E é através desse ato de nos transportar, de nos resgatar, de nos libertar das trevas. Nós temos hoje plena redenção de nossas almas, por meio do seu sangue. E isto é o perdão de todos os nossos pecados. Então, sim, é possível o Filho de Deus andar em plena santidade nessa terra. Neste dia, dando início à Semana da Santificação, vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê a sabedoria para reconhecer o perfeito amor de Deus. Que possamos sair da incredulidade a respeito da nossa nova condição, santos e separados. Que possamos nos alegrar nesse dia, compreendendo tudo o que Jesus fez para resgatar a nossa vida. Mas se você, por acaso, por causa do distanciamento, por causa do pecado, ainda não se sente ou acredita que foi transportado e resgatado para uma nova condição espiritual, renove hoje a sua aliança de salvação. Entregando a sua vida a Jesus, clamando a misericórdia de Deus. Ore como aquele pecador publicano. Se propício a mim, pecador que sou. Em Lucas 18, 9 e 14, Jesus explicou esta parábola. E ele diz assim, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por considerarem-se justos e desprezarem os outros. Dois homens foram ao templo para orar como era. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultros, nem ainda como este publicano. Jejua duas vezes por semana, dou meu dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, Ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, ser propício a mim que sou pecador. Eu digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, nós precisamos entender que esta parábola do fariseu e do publicano pode estar revelando a verdadeira condição de muitos de nós. Muitos estão vivendo no farisaísmo, uma vida pública religiosa. Vão aos templos e às reuniões, mas o seu andar íntimo não condiz com a verdade do seu andar em santidade. Hoje, diante de Deus, reconheçamos como temos andado, como um fariseu ou como um publicano. Humilhemos-nos diante de Deus reconhecendo a nossa verdadeira condição. Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Renove a sua aliança de andar pelo poder do Espírito Santo e em santidade, não ofendendo a santidade de Deus. Declare diante do Deus Santo a quem você segue. Não ferir mais a sua santidade. Não andar em mentira. Não andar em mentira é a pior forma de mentira. É aquela que nós enganamos a nós mesmos a nosso respeito. A restauração e a cura vem pelo reconhecimento da nossa verdadeira condição espiritual. Estou andando como um fariseu ou estou andando como um publicano. Podemos reconhecermos fariseus ou publicanos hoje. Isso é entre você e Deus. Cita hoje. Renunciar toda impureza, toda maldade, tudo aquilo que é profano e dedicar todo o seu espírito, alma e corpo a Deus. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus e diga a Ele que você vai cooperar com esta obra de santificação e que você vai aceitar qual seja o instrumento que Deus está usando para trabalhar a sua santificação. Deus usa qualquer instrumento, pessoas, circunstâncias, aflições, decepções, frustrações, traições. Não importa. Deus usa tudo para a nossa santificação. Eu quero colocar diante do Senhor, então, a nossa oração. Ó Senhor Deus, santo e poderoso, pelo poder do teu Espírito Santo, permita-nos viver uma vida santa, que possamos representar Cristo na terra. Ajuda-nos a andar em santidade, para que possamos cumprir o nosso chamado e destino, ó Senhor, da justiça. Da justiça nesse mundo que está repleto de violência, ódio, egoísmo, assassinato e outras ações pecaminosas. Ensina-me. Ensina-nos o caminho da santidade. E nos grava, grava o nosso nome na palma da sua mão, para que nós possamos viver como Cristo. Em palavras, em pensamentos, em ações. Ensina-nos a tua palavra. Lava-nos com a tua palavra. Facilita a aplicação dela em nossa vida diária, para que os nossos olhos vejam a tua bondade todos os dias. Dá-nos, Senhor, um espírito humilde, para que possamos andar contigo em santidade. Seja o nosso coração com a sua santidade. Sela o nosso coração com a sua santidade, para que não pequemos mais contra ti. E afasta-nos de toda a iniquidade, em nome de Jesus. Amém. Comece hoje a sua semana colocando diante de Deus o seu andar em santidade. Que Deus abençoe você. E até amanhã. Com as nossas reflexões matinais nesses 40 dias de propósito diante do Senhor. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Amém.